Em 2019, a ArcelorMittal lançou o Prêmio Mulher. Uma premiação criada para destacar e reconhecer mulheres que transformam a vida das pessoas e o planeta. Mulheres que possuem um importante trabalho de transformação social, nas categorias Empresa Privada, Setor Público e Terceiro Setor. Foram 89 inscrições e 32 finalistas. Dentre elas, quatro foram vencedoras. E como tudo que é bom deve continuar, em sua segunda edição, o Prêmio Mulher alcança novos horizontes e além do Espírito Santo, chega a Santa Catarina, com três novas categorias. Empregadas ArcelorMittal a seus planos, acadêmicas e imprensa. Esse ano, foram 297 projetos inscritos, 37 finalistas. E hoje, iremos conhecer as vencedoras. A ArcelorMittal agradece as 297 mulheres que fazem a vida das pessoas e o planeta melhores. Sejam bem-vindos ao evento de premiação da segunda edição do Prêmio Mulher. ArcelorMittal.com ArcelorMittal.com Obrigado.